Nunca duvide, quem viver verá Vários em crise, sem medo de errar Fé em Deus, fé em nós, fé em dia a dia Quem corre certo não para Deixa lá um trailer Aí é o osso, do Balanga Troux Ô Bob, eu fiquei sabendo que teve um lançamento aí De um tal de Bob 13, mano Ô família, nós lançamos uma pedrada, né véi? Lançamos uma música sexta-feira lá no canal Aldeia Records também, família Obrigado por lembrar, DJ Nunca duvide Bob 13, feat Adonai, Cidade de Verde Sounds Produção do Grise A música tá muito forte, muito sincera Uma vibe muito legal Assistam lá depois, mano E deixa seu like, comenta muito, compartilha Beleza? Tamo de volta, hein? Chobra, papai! Cês entenderam? Nunca duvide do Bob, certo? É isso mesmo, nunca duvide Esse é o nome da track Tubarão versus Naui Segunda batalha da noite, tubarão começa E quem quer batalha boa, digita sangue Primeiramente, boa noite pra vocês Toda semana eu me sinto rimando a primeira vez Pra mim sempre é um aprendizado Experiência adquirida Por isso que eu tô agradecido nesse legado Aí, eu só vou rimar Minha missão no começo não é nem para te atacar Mas se eu tô rimando com o Naui do DF Vou arrancar seu crânio, vai ser o Naui do PF Não sou o Naui do DF, sou sim E não adianta eu, você é uma pedra no seu caminho Falou, falou, cheio de blá, blá, blá Sem ativo, amigo, guarda essa pro teu livro Que ninguém vai comprar por acaso Porque as flores que você carrega Não estão dentro do seu vaso Tranquilidade, um salve pra Lua e para Cíntia E aí, Zina? Brilha muito no Corinthians Tudo bem, olha só que se obteve Falou que eu sou Cíntia Com a luz que você não teve Falou sobre o livro? Seu verso não é bacana Minha história do começo é seu Mário Quintana Não é Mário Quintana, não tá nem bacana Você é o alvo e eu acerto com a zarabatana Eu sou filho da luz, meu amigo, e você já tomba Eu ando pela luz diferente de tu na sombra Falou de avião nessa disputa Sua mente moda o avião Não se conecta com quem te escuta Você falou da sombra, tá tranquilo, pode pá Eu sou o Shikamaru com o Jutsu do BK Passou, passou, passou um avião E nele tava escrito Tubarão é mó cuzão Não tem problema não, vou na rima, Jão Cê tá ligado, vagabundo, eu sou é revolução O avião tava passando, o avião tava passando Você perdeu pro cuzão, então tu é tão cuzão quanto Olha só, amigo, tá ligado, brincadeira O avião passou meu nome, escrito Antônio Bandeiras Pode crer, tua rima não é relevante Cê só fala de cuzão, pois você é filho do laxante E é desse jeito, dá rima, vou na sessão Filho do laxante, o Naui vai te dar uma luxação Aê, cambada Esse foi o primeiro round, certo, mano? Tubarão atacou, Nauizera respondeu E é um minutinho pra você de casa participar E clicar no MC que cê achou que teve o melhor desempenho, fechou? Bora que bora! E aí, quebradinha? Eu vou fazer uma doação aqui, hein, mano Vou fazer uma doação aqui pro campeão Beleza, mano? Vou fazer minha parte Eu vou doar E eu gostaria que vocês participassem da doação também Semana passada eu sortei a onça, mano Foi a onça, pai Soltei a onça semana passada Eu acho que o Kant doou aqui, viado Apareceu o nome aqui Apareceu o nome do Kant aqui no meu celular Conheço o nome do Kant Nós temos o mesmo nome praticamente, velho Bruno Souza, nós dois Aê Peraí Deixa eu colocar, ó Vou colocar o e-mail aqui, ó Batalha Aldeia Tivemos uma doação de Portugal? Como que chama? Namec Obrigado, Namec Diretamente de Portugal Satisfação, meu mano Salve, Vocrim Lori Brigadão pela doação também Certo, mano? Tamo junto Peraí que eu tô fazendo a doação Peraí Fala mesmo, Lucão Na Ui 1 a 0 Certo, mano? Terminou, começa Toma, 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 toma Freestyle, né? Aí, chuparão Agora eu entendi o seu vulgo na levada Em que questão de rima cê nada, nada, nada Não tem problema Vem no estilo um pouco complexo Gostei Seu boneco anorexo Um pouco dislexo Sem dislexia Faço a poesia do jeito que os MC já fazia Pois na Ui é sábio, a prova de lábio cabe Faço aquela rima que tu não sabe Cê falou da minha roupa do jeito que eu tô equipado Se a boneca ou eu tudo na palma, então segura agora esse meu atentado Já era mano você ter tentado Pena que cê não tem representado Eu falei sobre Brasília, só que pena que crítico que é teu estado Você falou tubarão Nada, nada, nada no clima Tubarão nadando, nadando Chame Michael Phelps da rima então Cê tá ligado moleque, agora cê sabe Você não entendeu, você que deve tá na natação Seu nível tá mais de 100 metros do meu Nada vem Tranquilão, na uiseira não quer vrão Em título cê nada de costa e na uiseira chega no crawl Tranquilão, pois pra mim tá um mongoloide Atentado cê só faz no banheiro com seus espermatozoides Pena que seu verso não é bacana, sabe que cê tá por fama Não adianta cê falar de caldo, sua mente presa, ela deve tá em cana Já que você falou do assunto, você tá ligado, eu gostava ligeiro Não é caldo, no caldo é saldo, mas não é dinheiro, é sentimento verdadeiro Sentimento verdadeiro, na uiseira que tá com o microfone Como assim fama? São 10 anos de rima, eu tô nessa, é pela fome Pra sair dela, pra ter comida na minha mesa Olha que beleza, me chame de faca que eu vou cortar o seu corpo e com bife a milanesa Vou chamar de fato que eu chego matando, você tá ligado, qual que é do clima? Ah, você falou sobre fome, hoje isso a cabeça, vou colocar algum prato em cima Tá ligado que é marada que eu te falo, mas sabe que aqui você não veja Aqui no microfone, você falando de fome, é pra eu buscar essa cabeça de bandeja Tá ligado, vagabundo tem um boto no selo A língua desse cara é mais enrolada que meu cabelo E tá ligado, vagabundo mesmo, envolvente? Pra mim a tua boca precisa de detergente Você pode até pegar a cabeça, mas nunca vai entrar na minha mente Não entro na sua mente, pena que você é o fantoche Não tenho resposta pra rima e vou apailar pro deboche Você viu que você tava perdendo, você tá ligado, você virou defunto Sabe que você não tem capacidade para responder mais pra deboche porque você fugiu da foto Pum, 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 pum Ah, moleque! Salve quebradinha, batalha pegando fogo Na uizeira no ataque Tubarão na resposta Sanguinários, né mano? O nível tá altíssimo, mano Diversão E é isso, pai E aí, como você tá se sentindo voltando às batalhas? Tô feliz, tô me divertindo Vários monstros, tubarão, sou fã do humano Tá rimando muito, eu acompanho, tá ligado? Gratidão por estar nesse espaço aí mais uma vez E eu salvou pro quadradinho em geral do DF aí Salve, salve DF A todos os monstros E você, tubarão Como que você tá se sentindo? Batalhando novamente aí em alto nível É, agradeço a oportunidade de ser chamado a primeira vez Lá em Tapicírica da Ferra não tem batalha, mano Então obrigado a alguém por fortalecer aí o movimento, certo? Muito obrigado, Lucas e Matheus Certo, é pra caralho, né mano? Oi? 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 Que que é isso? É o menino Alisson? Vocês sabem o que é o Alisson, galera? Vocês sabem o que é o Alisson? O Alisson Frank Olha, ele tem o Frank, não sabe o nome E aí, menino Frank? É, mano Não, velho, o Alisson Frank, só vou falar isso Ah, não, parça Por que que tá passando a D? Ah, ô louco, mano Manda uma sede pro Marcelo aí, velho Aê O Alisson Vocês sabem o que é o Alisson, né galera? Quem conhece o Alisson aí? Que lançou o álbum Wally Menino Bravo Acabou de doar quinha então, mano Pro campeão, velho Salve, Kralke Obrigadão aí por fortalecer, irmão Tamo junto, cachorro belga Hoje o campeão vai ser de bolso cheio, pai Já vai dar pra fazer uma comprinha Fazer o que, mano? Pagar umas contas Obrigado, hein, Kralke Tamo junto, monstro sagrado É nóis Me fala os nomes aí, ó O Kante também fez doação hoje, mano O Kante Daqui a pouco eu quero ver você aqui, hein, pai Obrigado por fortalecer também Fez uma doação braba pra nós aí, cachorro Você é monstro, tio Saudade de ver você batalhando, hein E aí? Terceiro round na casa Eu quero falar o nome de todo mundo que doou, mano O Kante tava no meio dos outros nomes lá Que eu não consegui ler direito naquela hora Quero agradecer todo mundo Por favor, me passa a relação depois DJ, prepara o beat do terceiro Que o bicho vai pegar Já tá na bala Falou de caldo aqui pro tubarão Não é caldo, é calton Porque minha zima acaba com teu pulmão Sobre a língua presa, todos falam Eu vou com calma Não fala da minha língua Ela é o chicote da tua alma Nada a ver, meu amigo E agora certeza que cê já tá em perigo Tranquilão, você é a bola do boliche Fala de chicote, não quero saber do seu fetiche Fala de chicote, tá ligado do fetiche E você falou sobre a bola de boliche Meu amigo, porque você nem me atacou Do nada o modo do deboche se ativou Tranquilão, na batida do rap perde a linha Se preocupa com a sua que eu me preocupo com a minha Tranquilão, faço a rima do jeito que eu quiser Tranquilão nessa rima, aconselho usar até um boné Tudo bem, eu te respeito, você sabe que isso é o clima Mas não puxa um assunto pra responder sua própria rima Você tem que entender que agora não inova Numa prova em escola não responde a própria proposta Meu amigo, é muito tempo no freestyle que é um trabalho Agora eu percebi, amigo, que tu é chato pra caralho Tranquilão com o Naui, você já não mete Você já vai perder, depois você vai lá e reclama na internet Eu sou chato pra caralho, mas você não entendeu Até onde eu saiba é quem tem 40 anos, não sou eu Então você entendendo, tá ligado nesse beat Eu bugo na sua mente, eu não sou chato, eu sou cheat 40 anos e fazendo freestyle de esporte Meu amigo, se tu chegar na minha idade é pura sorte E você tá ligado na batida, olha o joelho Pois eu vejo um cara bem fodido, vai pro espelho Pegou fogo, família Tubarão atacou, Nauizena respondeu Respeito aos dois MCs Admiração, certo, mano? Alta qualidade E é disso que o Brasil gosta Mas não sou eu que decido, mano São vocês aí Um minutinho pra vocês escolherem O MC que vai passar de fase Que teve o melhor desempenho, tá, mano? E é isso Bora que bora Cadê os nomes, Lucão? Quer dizer que você tem problema com a idade das pessoas, Tubarão Inclusive com a sua Já, já, nós troca um papo Só pra deixar bem claro que eu não gosto do Dufran Que bom Ainda bem que você não gosta de mim, não gosta de você Se gostaram de mim, você é só se potei na vida Entre o nome do Alisson e o dele O seu nome é o Alisson também, DJ? Tá metendo louco Vamos que vamos Vai lá de dentro do Tubarão não, Bob Esse moleque é liso Se fosse, tava bem Não, e próxima fase Satisfação tua Satisfação Muito obrigado todo mundo da terceira idade que votou aí Já arrecadamos Galera, já arrecadamos 726 reais Pro campeão de hoje Nunca duvide Quem viver, verá Vários em crise Sem medo de errar Fé em Deus Fé em nós Fé em dia a dia Quem corre certo não para Pega a visão dos malocos A moleque na fita sempre desenrola Dizendo já perdi o medo Não pediu a rito Agora me lembro de todas as marolas A vida é escola Fé em dia